Há um mês, Marcos Vinícius fazia uma ou duas declarações do imposto de renda por dia. Hoje, ele mal consegue dormir. Quando chega na reta final, um dia, dois dias antes, chega a fazer até 30 declarações, 20 declarações por dia. Para quem ainda não declarou, é importante correr contra o tempo, porque o prazo está acabando. A Receita Federal espera que cerca de 960 mil pessoas declarem o imposto de renda em Goiás. Mas, faltando poucas horas para o fim do prazo, pelo menos 200 mil goianos ainda não enviaram o formulário. E quem deixou para a última hora, deve enfrentar lentidão no sistema. Às vezes a pessoa pode nem conseguir entregar a declaração dentro do prazo. E se ele não entregar até as 23 horas e 59 minutos de amanhã, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido. Ela chega no mais de 20%, porém a multa mínima é de R$ 165,74. E quem perder o prazo vai ter outros problemas. Ele vai ficar com o CPF pendente de regularização. Você não pode tirar passaporte, tirar carteira do motorista, requerer benefícios do INSS, comprar ou vender imóveis, prestar concurso público. Precisa declarar o imposto de renda quem recebeu mais de R$ 28.600 no ano passado, entre outros critérios. A principal novidade é que a Receita Federal passou a exigir CPF para dependentes menores de 8 anos de idade. E quem trabalha como autônomo, como motorista ou entregador de aplicativo, também precisa declarar os rendimentos. Se cair na malha fina, fica pior. Que não fazer, vai ter a multa do imposto de renda e pagar o adicional também sobre o imposto. Porque se deixar para a última hora, como que fala? É a multa. Obrigado. Obrigado.